Finalmente aconteceu, rapaziada, finalmente aconteceu o jogo licenciado da NBA, totalmente em português, mobile, de graça e o melhor, com a narração em português do Romulo Mendonça, a jararaca selvagem. Saudações, eu sou Romulo Mendonça, narrador oficial do NBA Infinite para o Brasil. Maxi dispara rápido como um raio. Jalen Brown com uma enterrada feroz. Esse é o NBA Infinite, um jogo da NBA que já está em pré-registro, significa que você já pode baixar, criar a sua conta e esperar o lançamento do jogo que acontece no dia 17 de fevereiro. Mas o melhor, quem fizer o pré-registro agora vai ganhar recompensa lá no dia do lançamento do jogo para sair na frente nos modos de jogo que você vai ver agora nesse vídeo. Alguns já, não vou conseguir explorar todos porque são muitos e são muito bons, mas vou mostrar alguns para vocês nesse vídeo. Então vamos embora. Então vamos lá galera, caí aqui no menu do nosso NBA Infinite, lembrando que é um jogo que está em pré-registro, estou aqui com acesso antecipado e no dia do lançamento, óbvio que vão ter algumas mudanças de gameplay, de visual também e principalmente vai estar completamente em português localizado. Eu estou aqui com o Spencer Dean Weary, cara. Eu entrei no jogo para ver como é que são os menus para eu não ficar perdido aqui para falar para vocês, para falar bem a verdade. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso time. Nós estamos aqui com o Marcos Smart. Lembrando que eu estou com o level 4, o jogo está em pré-lançamento. Estou com o Marcos Smart, Spencer Dean Weary, que vocês já tinham visto, Donovan Mitchell, Aaron Gordon e o Brook Lopes. Esse é o nosso time aqui. Nós estamos lá em cima, as moedas do jogo. Aqui embaixo nós temos o menu de customização, ó. Nós temos aqui um Customize, o Rupy Draft também, ó. Aqui dentro do Customize nós temos roupas, cara. Roupas porque tem o modo rua nesse jogo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os modos, mas vocês vão ver que tem muita coisa. Eu posso tirar o Zupy para vocês verem como é que está o Drip. Efeitos que nós podemos também desbloquear para utilizar. E temos aqui, olha isso aqui, cara. O mascote. Temos aqui o Penny Debo do Chicago Bulls. Um dos melhores, se não o melhor mascote da NBA. Coloca nos comentários aí qual mascote você acha o melhor. E eu vou mostrar para vocês agora os modos de jogo. Nós temos aqui, então, o jogo vai ser totalmente em português. Você já sabe. Localizado com a narração do Romulo Mendoza. Nós temos aqui o PvP, galera. A gente vai poder jogar contra pessoas pelo mundo inteiro no PvP aqui do NBA Infinite. Então nós temos um 3v3 ranqueado. Um modo dinastia que você vai acumulando os jogadores. Você vai aprendendo no jogo. Você tem a dinastia ranqueada também. E também offline, né? Você pode jogar alguns modos offline para você aprender e ir coletando também recompensas. Nós temos ali o 11 point game. Que, ao que parece, o primeiro que fizer 11 pontos vai vencer. Nós temos ali o 3 ponto contas. Que nada mais, nada menos. Um torneio de 3 pontos do jogo. Nós temos ali o 1v1 normal. Que não sei se é 1v1 ou se você controla um só jogador. A gente vai descobrir isso junto. Infelizmente, para mim, aqui ainda está trancado. Eu tenho que tirar no level 5. E nós temos o training camp também. Que você pode, claro, testar as coisas do jogo. Eu já fiz um training camp. Já testei aqui os comandos de jogo para eu não ficar perdido. E então nós vamos direto para o jogo. Primeiro, nós vamos jogar o modo dinastia ranqueado. Nós temos aqui o dinastia ranqueada. 3v3. E o 5x5. Que eu acredito que seja esse modo que está aqui. Vamos para o ranqueado. Eu quero ranquear. Encontramos um jogo aqui. Vamos ver contra quem nós vamos jogar. Vamos confirmar a nossa entrada no jogo. Nosso time ali, Junior e Donald, vocês já conhecem. E o time do cara, eu vou vendo ali. Passou bem rápido. Mas me pareceu que tem o... É isso? É o Jordan Poo ali? Vamos tentar ganhar o tip-off? Perdemos o tip-off. Perdemos o tip-off. É o Jordan Poo. Ele tem o Jordan Poo. Aqui nós temos aqui os botões de defender. De shield block. Algumas coisas que eu aprendi no treino do jogo. Botão de rebote. O cara não foi de 3, pelo menos. No ataque, nós temos o botão de passe. O botão de chute. De crossover. E o de pedir screen. Isso aqui é bem legal. Posso pressionar. E ele vai pedir uma screen do meu companheiro. Pass screen. E vou para o arremesso. E cai a bola de dois pontos, cara. Aaron Gordon. Vou passar a bola. Lá dentro. Vou puxar no post. Vou chamar no post. Vou chamar no post com o Brook Lopes. Ó. Ó. Coisa linda no post. Fade away com o Brook Lopes. Tá. Vamos tentar aqui concentrar. Porque eu não quero perder esse jogo, não, mano. Tô gravando aqui pra vocês. Mas eu não quero perder, não. Tá. Passei. Vamos para a dunk. Olha essa dunk do Gordon, cara. Virou o Star Game. Virou o Slam Dunk Contest. O cara é contra-ataque. Vamos voltar. Vamos voltar. Chutou. Chutou. Estava sozinho. Estava sozinho. Fiz um fake vim. Puxei pra fora. Beleza de bolinha. Beleza de bolinha. Lembrando, cara. O jogo tá em inglês aqui. Mas imagina isso aqui com a narração do Romulo Mendonça. Ele quer a bola de três, eu acho, hein, mano. Ele tá se desesperando. Eu tô com a sensação de que ele... Ih, que isso? Que bonito, Jordan Poo. Você não é disso. Você não é disso, Jordan Poo. Tá. 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 Nada. Daí não. Daí não vai cair. Aí enlouqueceu. Olha o contra-ataque, ó. Toda a família e chiu. Cara, errou a gente pune. 20 a 12. 20 a 12. Ó. No drible. Que legal. Tá legal demais. Cara, imagina isso aqui com o Romulo Mendonça narrando, cara. Pô, de verdade. Isso aqui tá muito bom. Inteligente. Vamos chamar no crossover. Um. Um. Uh. Ele arremessou na média distância. Mas teve rebote do Gordon. Brook Lopes. Em contra de Weary. Ele vai pro chute na linha de três. Ah, foi pra dois. Acho que ele pisou na linha, hein. Uh. Fim de papo e vitória de Jotas Jogadas. O Spencer de Weary foi o MVP, né. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. De Weary. 10 pontos, 3 assistências pra ele. 100% de fio de gol, cara. 100% de fio de gol. Ó. Dando uma olhada aqui na box. Scoreoff. Fiquei com 10 pontos com o Spencer de Weary. Ó. Ele ganhou o MVP. Ele tem uma bolinha de fogo ali embaixo dele. A gente vai aprendendo aqui ao longo do jogo. Ao longo do lançamento, né. Então vamos lá. Estamos aqui nos modos novamente. Do NBA Infinite. 3x3. Nas tias. 1v1. Ele acabei de liberar o 1v1 ali. Porque eu cheguei no level 5. Se eu não tô enganado, né. Liberou o 1v1. Vamos aqui no 3v3. Achou o jogo aqui. Vamos confirmar a nossa entrada. Tem o escudo do gigante do outro lado. Vamos ver. Vamos ver se vai ser controlando os 3 ou um só. Ah, lá. Cada um controlando um. Então eu posso escolher de todos os jogadores que eu tenho. Eu vou pegar o Donovan Mitchell. Porque ele é o cara com o maior over no meu time. É... Só quero um... Ah, eu quero um pivô. Beleza. Beleza. O time tá bom demais. Capela de Linguim. Tá. Vamos embora. Vamos enfrentar também o Capela do outro lado. O Tim Hardway Jr. E o Wendell Wiggins. Ah, olha aí, ó. Na rua. Olha aí. Então eles vão jogar... Ah, nós vamos jogar de branco. Eles vão jogar de colorido. Então não dá pra confundir. Cada um tá com o uniforme do seu próprio time, mano. Maneiro. Tá, vambora. Vamos lá. Vamos tentar ganhar esse jogo. Lembrando que cada um tá controlando um aqui. Vambora. Na defesa. Que isso? Na verdade, estamos no ataque, né. Agora nós estamos na defesa. Olha o Jelen Green, cara. Ah. Na defesa. Ah. Capela tem que ficar lá dentro, Capela. O jogo é rápido. O jogo é rápido. Eu já descobri uma coisa aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. 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 Se você driblar, você ganha um boostzinho. Tá vendo? Você ganha um boostzinho de velocidade. Então, ó. Atenção aí. Eu não sabia disso no primeiro gameplay que a gente fez. Eu já consegui dar block. Passou, ó. Olha a bolinha, ó. Mano, eu vi. I see you, boy. Eu vi você, garoto. Vamos fazer uma jogada diferente aqui. Vou mostrar que nós não somos... Nós não somos... Um. Que drible, mano. Que jogada linda, cara. Com o Donovan Mitchell. Ó. Ó. Eu liberei ali um especial do... Do Donovan Mitchell, ó. Ó. Olha como ele fica, ó. Ó. Olha o Donovan Mitchell, ó. Ele vai dentro na Dunk. Ele fica bem mais rápido. Ele fica com dribles melhores. A gente vai descobrindo ao longo do tempo como são esses especiais. Tá vendo? Esse círculo dourado debaixo do Donovan Mitchell. Significa que ele tá com o especial dele ativo. Ah, vou marcar a bola de três, cara. Opa! Ei! Foi humilhado, hein, doidão. Tu foi humilhado, hein, doidão. Epa! Foi um ankle breaker. Foi um ankle breaker. Bota no replay. Bota no replay. Tentar a bola de três. Tentar a bola de três. Pra três. Ai, não caiu. Fim de papo e é vitória de Jotas Jogadas. Donovan Mitchell. O cavaleiro. O all-star do Donovan Mitchell. Cara, que partida boa. MVP com 13 pontos, 3 assistências. 75% de futebol. Bom, voltando aqui pro menu. Vamos dar uma exploradinha aqui, além do gameplay. Entrando aqui em Hook Draft. Temos ali as cartinhas. No jogador, temos o Jamoran. Temos um Paul George. Temos um Porzingis ali também. Nós temos aqui 10 cartinhas lá em cima. Tá vendo? Que eu posso abrir. Ah! É o jogo... Tá, o meu jogador favorito. Porzingis, Paul George, Jamoran. Tem o Zion Williamson também. Eu vou no Jamoran e no Porzingis. No Paul George, né? Eu vou no Paul George. No Jamoran e no Paul George. Acho que eu vou nesses dois aí. Acho que eles já vão ficar já selecionados. E tem mais probabilidade, mais chance deles saírem na hora de eu abrir. Vamos dar uma olhada então o que é isso aqui, ó. Vou abrir uma. Pra gente ver como funciona isso aqui, ó. Uma cartinha. Saiu o Jim Weeley. O D'Angelo Russell. A última aqui, galera. Infelizmente, não veio o jogador nosso preferido que a gente colocou lá. Ah! Olha aí, ó! Olha ele aí! Ah! Então vai realmente aumentando as chances ali. Na última cartinha, na última pacotinha ele veio. A gente tá aprendendo ainda. Claro que vai estar localizado quando o jogo for lançado. Ó, tá vendo? As odds aumentaram pra eles saírem lá, ó. Tá vendo? É por isso que eu... Talvez por isso que eu tenha conseguido tirar o Jamoran pro nosso time. E olha só, cara. Olha o Jamoran. Olha esse cabelinho dele, cara. Cara, tá muito maneiro, cara. Olha isso, cara. Cara, Jamoran chegou pro nosso squad. Cara, dei vontade de jogar outro jogo, mano. Dei vontade de jogar outro jogo pra testar o Jamoran na prática. Não tem jeito, galera. Entrei aqui no 3v3 pra testar o meu Jamoran. Vai ser o jogo saideira do vídeo aqui, mas... Não tem como. Não tem como. Quero jogar com o meu Jamoran. Vou com ele já. Vou confirmar. Vamos ver como que vem aqui meus companheiros de time. Precisamos de um pivô, galera. Vou com o Jamoran. Dei um Insta... Um InstaLock. No Jamoran. Temos o Jonathan Isaac, que é alto. Tá. Do outro lado também tem o Isaac, tem o Wiggins. Que dá pra gente ganhar aqui. O Jamoran a gente vai jogar agora com a roupa branca ali. Os caras vão jogar com a roupa colorida. Giro. Ah, tem que ficar lá dentro, pivô. O pivô não fica lá dentro. Tem que ficar lá dentro. Tá, a bola vai passar com a gente, ó. Vamos ver esse Jamoran. Vamos ver esse Jamoran. Vamos ver esse Jamoran. Tá meio dribando, ele é bem rápido, hein. A gente vai melhorar essa cartinha dele, que parece ser uma carta especial. Vou ficar lá dentro. Ah, olha essa dunk, cara. Vai dele. Olhe! O Jamoran não é muito do arredoço. Oh, caiu! E faz dancinha. E faz sua graça. Não sei o que é que é uma graça bastante. Olha essa dunk. Cara, é porque a gente tá sem pivô, mano. E aí, o John Tazic até é pivô, ele é PF, pode virar de pivô. Mas só que a gente precisa de um pivô mais dominante, mais defensivo, né. Olha o Jamoran. Que jogadinha do Jamoran. Tu viu como ele saiu no drible? Ele é muito liso, cara. Vou lá dentro com o Jamoran. Sai daí! Jamoran é dunk. Jamoran é, pô. Ah, ele tá com... Ó, ele tá com o especial liberado do Jamoran ali, ó. Esse passe. Oh! Que isso? Step back. E caiu o step back do mano. Ele tá com a carta bem evoluída, né. Ó, ó. Eu tô com o movimento liberado aqui do Jamoran. Olha o que que ele faz. É, ele fica mais rápido. Eu tenho que aprender ainda sobre essas habilidades especiais, né. Porque vai estar totalmente no português, né. Passa a bola. Passa a bola, doidão. Caramba, deixa eu... Cara, foi uma surra aqui. Pô, mano. Esse Mano é muito... Pô, ele é muito... Ele não passa a bola, velho. Ah lá, ó. Deixa o Jamoran brincar, pô. O cara não passou a bola, né. 31 a 10, cara. Que surra que mandamos esses caras, irmão. É, ele foi o MVP, né. Aí a gente joga bem também, velho. Nosso Jamoran é bom. Nosso Jamoran é bom. Mas dá pra ver que essa carta do Team Hardway, ela tá bem evoluída, né. Ela tá com 70 de over. Mas o cara tá dando step back já. Tá dando uns dunks bem diferenciados. Então, vamos lá. Estou de volta aqui ao menu. Cara, NBA Infinite. Vocês estão vendo, cara. O jogo é bem legal de jogar. Mobile, de graça. Você já pode baixar e fazer a sua conta. Porque o pré-registro conta pro lançamento pra ganhar recompensas. Então, não perde. Imagina esse jogo narrado pelo Romulo Mendonça. Ele falando dos seus principais bordões. Aí, os principais apelidos dos jogadores da NBA. Então, não esquece de baixar o jogo aí. Através do seu celular, do seu tablet. Pra você jogar mobile, de graça. Totalmente em português. E localizado. Imagina o Romulo Mendonça narrando esse jogo. Usando seus bordões aí. Usando os apelidos dos jogadores. Vai ser muito bom. NBA Infinite. Vocês viram que tem muitos modos que eu ainda nem joguei. E vai ter. Teremos, sim, mais vídeos desse jogaço aqui no canal. Se você gostou, não esquece de fazer a avaliação do vídeo. Deixe seu like, seu comentário. E nos vemos no próximo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.